Marketplaces. Desde 2015, os marketplaces têm sido muito falados e várias lojas conseguiram mudar o seu patamar de vendas a partir da entrada em algum marketplace do mercado. E eu queria começar explicando por que uma loja virtual se torna um marketplace. Principalmente é porque ela tem um grande volume de visitantes, que já acessa a loja todos os dias e procura os mais variados produtos no mix daquela loja. Mas quando o volume de consumidores é grande demais, é impossível que a loja tenha um mix próprio, com o estoque dela mesma, que consiga atender a todas essas diferentes necessidades. Nessa hora, para que ela consiga manter boas taxas de conversão, a loja virtual passa a se tornar esse marketplace. E o que isso significa na prática? Ela passa a vender produtos oferecidos por outras lojas virtuais. Para o marketplace, essa estratégia é fantástica. Ele continua recebendo uma boa margem de lucro numa venda e ele não precisa ter um estoque daquele produto. Ou seja, é uma venda sem risco de você ter o estoque parado. Ao mesmo tempo, para o lojista, que já tem sua loja virtual, já tem um determinado volume de visitas, normalmente está querendo aumentar isso, vai conseguir um bom aumento nas suas vendas, entrando num marketplace que tenha milhões de clientes visitando todos os dias. Ou seja, a gente está falando de uma relação ganha-ganha para o marketplace e para o lojista. Então, eu queria dar uma primeira dica para quem for entrar efetivamente no marketplace, se decidiu, acha que tem a ver. É uma dica intuitiva, mas não entre em todos os marketplaces ao mesmo tempo. É importante que você escolha um primeiro marketplace, que você entenda que os visitantes daquela loja têm mais a ver com os visitantes que compram os seus produtos. E começar uma estratégia para aquele marketplace, realizando otimizações de quais produtos vão ter melhores vendas. Assim que você conseguir se consolidar dentro de um marketplace, você pula para o segundo, faz o mesmo processo. Teve resultado, vai para o próximo, para o próximo e assim por diante. Hoje a gente já tem várias opções, são mais de 10 marketplaces de grande porte no mercado de e-commerce do Brasil. A gente ouve experiências de lojistas que, após entrarem em marketplaces, conseguiram aumentar suas vendas de 10 a 20 vezes. Perceba que eu não estou falando de 10 a 20%, mas de 10 a 20 vezes. Exatamente porque alcançam um público muito maior. Inclusive, precisa ter um cuidado muito grande com a disponibilização de estoque, porque você pode passar a encontrar um volume de vendas que você realmente não estava acostumado. Então, realize os testes, entenda qual marketplace funciona e vamos continuar vendendo. Continue crescendo sem crise com o Clube Commerce Brasil. Clube Commerce Brasil